Música Fala aí galera, que eu tenho vocês voltando com mais vídeo E dessa vez aqui eu vou estar trazendo pra vocês o anúncio do novo jogo de One Piece pra celular Mas antes de eu dar mais detalhes, eu peço aí pra vocês deixarem o bom, 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 no like Se vocês irem que eu traga mais vídeos sobre esse jogo, no estilo que eu faço com One Piece, Fight, Path e Mount Rush Então conto com o apoio de vocês e também se inscreve aí pra gente chegar logo na meta de 20 mil inscritos, tá? Conto com o apoio de vocês E também, antes de começar aqui, eu queria mandar um salve pro Vinícius Deus Atiradores, um inscrito meu lá no Twitter Que me avisou sobre esse teaser que acabou de sair no momento que eu tô gravando, algumas horas, tá pessoal? Então essa notícia tá quentinha aqui pra vocês Então vamos começar o vídeo Pessoal, One Piece Project Fighters é o mais novo jogo de One Piece desenvolvido pelo estúdios Maior fã e até o momento ele vai ser um jogo exclusivo da China É, eu sei que isso tirou muita hype de vocês Mas, eu quero dar uma boa notícia pra vocês Porque, se vocês não sabem, esses estúdios, o maior fã É o mesmo estúdio que desenvolveu e desenvolve, né? O Naruto Mobile, que é um jogo aí de MMORPG muito famoso de Naruto Que lembra muito One Piece Fighting Path, né? Então a gente pode ver que é um desenvolvedor bem sério Já fez trabalhos muito bons com o Naruto Mobile É um jogo fantástico, eu já joguei até recentemente que lançou uma versão global, né pessoal? Então, se esse jogo seguir a lógica e lançar uma versão global vai ser muito legal também Mas, de qualquer forma, a coisa importante é que é uma empresa séria que já fez um bom trabalho Então, isso é um fato sim pra gente aumentar a expectativa nesse jogo Eu acho que isso é um ponto muito positivo Além de se tratar de um jogo oficial autorizado pela Bandai Então, não é um tipo de jogo desenvolvido por fãs, nem nada do tipo Como a gente vê aí com vários outros animes, né? Realmente é um jogo autorizado pela Bandai E como vocês podem estar vendo também, pelas gameplays Pelo menos comigo me lembrou um pouquinho, até pelo nome também O jogo Dragon Ball Fighter Principalmente aí nesses Ultimates que são bem cartunizados E tem uma fidelidade muito grande com o anime, né? De One Piece Principalmente aí esse especial do Smoker, da Nami Do Sanji, do Zoro Muito legal, tá? Então, eu curti bastante isso A gameplay parece que tá muito fluida também Deixa aí nos comentários se vocês gostaram dessas gameplays Além disso também, a gente pode ver que vai ter um modo histórico A gente vê o Luffy enfrentando vários dos inimigos dele aí no East Blue A gente vê contra o Don Krieger, o Capitão Kuro Até contra o Mihawk, o Smoker também Que é essa primeira parte de East Blue, né? Então, eu curti bastante Isso também é um jogo que eu gostaria muito de ver pra console Eu não sei pra vocês, esse estilo de One Piece Mais de luta, 1x1 Eu acho que ia ser muito legal se lançasse uma versão depois Pra console, mas de qualquer forma, tá muito legal E os gráficos tão lindos pra smartphone, né? Então, eu curti bastante, como eu falei Parece ter uma fidelidade muito grande com o anime de One Piece Eu gosto muito disso, além de estar muito cartunizado, ok? Uma outra coisa muito interessante A gente pode ver que os cenários são bem interativos Eles parecem ser muito vivos E isso chamou muita atenção Principalmente que é um jogo de smartphone, né? Então, isso é bem legal de se notar também A gente vê também que as cutscenes Vocês podem estar vendo o trailer Que, aliás, eu vou deixar na descrição Se você quiser ver ele completo Tá muito linda a música de fundo, né? Que é o Yari Então, eu curti bastante também Esse trailer de lançamento, esse teaser, né? Então, vocês podem acabar conferindo se vocês quiserem E, além disso, vocês podem estar vendo aqui na jogabilidade No começo do trailer aí Que a gente tem aí a gameplay do Luffy e Nanami A gente pode ver abaixo da barra aí de HP do Luffy A gente tem como se fosse um estrela E a gente tem também um ícone abaixo do Luffy No canto inferior Que a gente vai poder trocar de personagem Eu não sei como isso vai funcionar Porque a gente ainda tem muita pouca informação Mas, muito provavelmente, pode ser a mesma mecânica Que a gente tem aí no Dragon Ball FighterZ Do Naruto Storm Que vai possibilitar a gente aí Batalhar com dois, três personagens na partida Porque vocês viram que o Luffy trocou pra Nami, né? Eu acho que quando você troca de personagem Vai gastar como se fosse essa estrelinha de energia, né? Pelo menos aqui no começo do jogo, né? Então, isso eu curti bastante A gente vai ter um gameplay bem versátil Vai ser muito legal Se a gente puder trocar os personagens na partida, né? E a gente pode ver também Que você pode aí fazer vários tipos de combo Apertando aí como se fosse o Normal Attack E a gente tem mais três ícones de combate, né? Eu acho que pode ser o especial E outros ataques Vocês podem estar combinando com combos, né? Então, espero que tenha muitos combos nesse jogo E a gameplay, como vocês podem ver Tá muito fluida Eu achei muito legal pra um jogo de celular Então, eu tô bem ansioso pra esse jogo É uma pena que o jogo só tá confirmado pra China Mas, como eu falei Esse estúdio que a gente desenvolveu Que foi o Morphan Studios Foi o mesmo que desenvolveu Foi o Naruto Mobile que ganhou a versão global Então, eu acho que a gente pode Talvez esperar no furo também Uma versão global desse jogo Eu acho que a gente pode esperar isso Como bons olhos, beleza, pessoal? Mas, deixa aí nos comentários O que vocês acharam do jogo Vocês irem que eu traga mais conteúdo sobre o jogo Porque, como eu falei no começo do vídeo A gente só tem esse teaser e mais nada A gente só tem informações Que o Morphan Studios tá desenvolvendo, tá? É um jogo autorizado pelo Bandai Mas, fora isso, a gente não tem nenhuma data de lançamento Nem nada do tipo A gente só sabe que vai, em primeira mão Lançar pra China, tá? Mas, se tiver alguma notícia de lançamento do jogo Alguma coisa do tipo Eu posso trazer aqui pro canal Por isso que eu falo Apoio de vocês o feedback Comentem aí o que você achou do jogo Principalmente, é sempre muito importante Pra eu estar continuando Trazer mais vídeos desse tipo Beleza, pessoal? Mas, como eu falei A minha opinião Expectativa muito alta Por essa primeira gameplay A gente pode ver Pelo menos nesse primeiro teaser aí Que os personagens São todos do East Blue Não sei se eles vão avançar pra Skype Pra Alabasta Nem nada do tipo Eu não sei Esse jogo, geralmente São jogos de luta Você tem um pouco mais de cuidado Pra você colocar mais personagens Porque, como vocês podem estar vendo aí A gente tem movesets bem únicos Então, eu não acho que vai ser um jogo Com tanto personagem Porque no universo de uma pista A gente tem vários personagens Então, pelo menos Esse roster inicial Eu não acredito que vão adicionar Muitos personagens A gente pode ver também Que parece que vai ter um modo de história Bem decente, né? A gente pode ver o Luffy enfrentando A gente pode ver os Luffy enfrentando os inimigos Em vários cenários Então, eu curti bastante Isso também não vai ser só o modo 1x1, né? Então, eu espero bastante sobre isso, né? Mas, sem dúvida nenhuma É... Mas, sem dúvida nenhuma Eu acho que o modo online Vai ser um grande atrativo nesse jogo, né? Modo 1x1 ali na luta Então, eu acho que vai ser muito interessante A gente vai sofrer, né? Pelo menos por agora Que só vai lançar Pelo menos por enquanto Que a gente só tem um anúncio pra China, né? Pra jogar online ali O PVP, né? O 1x1 Então, vai ser um pouco complicado Com a conexão Mas, de qualquer forma Eu tenho uma grande expectativa Que no futuro Por essa empresa aí Desenvolver o Nato Mobile Que também ganhou uma versão global Eu posso ter uma expectativa aqui Que pode lançar depois Uma versão aqui global do jogo Eu acho que, principalmente No lançamento Se muita gente apoiar E fizer sucesso E se fizer sucesso A gente pode esperar aí Nos próximos meses Sei lá Nos próximos anos Uma versão global desse jogo Que parece estar muito interessante Mas, pessoal É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Qualquer nova informação aqui Eu vou trazer o canal Mas, se você gostou do vídeo Apoia aí Se inscreve no canal Beleza? Então, galera É isso aí Fica com Deus E até o próximo vídeo Fui! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON